Olá pessoal, agora eu estou aqui com o nosso diretor, o Roberto Plasma, que vem aqui contar um pouquinho do filme que ele acabou de produzir, que saiu do forno agora, né Roberto? Bom, nossa primeira pergunta e o próprio diferencial da Plasma é, por que que nesse filme você, como roteiro, escolheu um testemunho? Foi simplesmente porque eu precisava fazer um filme o mais rápido possível. Simples assim? Exatamente. É porque assim, eu já estava escrevendo, eu estou escrevendo um outro roteiro, né, que é muito legal, com um tema muito bom, só que eu senti que eu precisava, a Plasma, um filme, já precisava fazer um filme agora. Então, por esse motivo eu pensei, mas se eu for fazer agora com o roteiro que eu estou escrevendo, como eu não terminei, então eu não desenvolvi legal, eu não elaborei direito as coisas, então peraí, eu não posso fazer com esse tema, porque eu vou queimar esse roteiro. Ele é muito bom para queimar. Então, e aí, numa das conversas com o Márcio, né, e aí ele falou e de repente aquilo eu vi assim, opa, peraí, isso aqui dá para virar um roteiro, por que? Uma coisa que a gente pensa aqui na Plasma Filmes é, além de diretor, eu também sou produtor, então a gente pensa como cabeça de produtor, que é o que? Eu tenho que pegar um roteiro, que é algo que tem que ser muito bom, muito legal, mas eu tenho que ver se aquilo é possível produzir, se é produzível. Então, por exemplo, esse testemunho com o Márcio, quando ele me contou, eu vi, opa, isso aqui a gente consegue fazer rapidinho, então em pouco tempo a gente consegue elaborar. Então, assim, literalmente, a escolha desse roteiro foi por uma questão de tempo mesmo. A gente tem tanta pergunta para fazer, agora tanta curiosidade, para saber o que sai dessa cabeça aí. Mas uma das coisas também que chama atenção no filme é que você desmistifica esse ideal do cristianismo, até, que é aquele personagem mais correto, o ideal mesmo, né, que é o que também nós como cristãos buscamos, e você desmistifica isso nesse filme, colocando um personagem um pouco impetuoso, que tem algumas falas duvidosas. Como é que foi isso para você? Qual foi a tua ideia de criar um personagem assim? Esse filme foi um pouco mais fácil, porque ele foi baseado em cima de fatos reais, inspirado num testemunho. Então, eu não precisei criar muita coisa. É claro que no roteiro, por exemplo, eu tive que desenvolver mais os personagens. Então, no filme, eu criei um pouco, mas eu precisei elaborar algumas coisas, não somente com questão de personagem, mas principalmente com questão de locação. Você pode contar um pouquinho para a gente o que foi o real e o que não foi no filme? O que não foi real foi a locação, porque o testemunho original, ele se passa num supermercado, a pessoa vai ao supermercado, e depois, no momento onde acontece o momento da oração, ele se passa numa lanchonete, que a pessoa vai tomar um suco lá. No nosso caso, nós tivemos que mudar isso por uma questão de logística, agora pensando como produtor também, né? De logística, por uma questão de tempo, uma questão de clima, tanto que no filme acabou chovendo, né? Nas gravações. Bom, e o que a gente pode esperar desse filme? Qual que foi o diferencial dele para os outros filmes que as Plasmas já produziu? O legal, assim, que a gente tem vivido na Plasmas Filmes é que a cada projeto, a cada filme que a gente faz, a gente está crescendo. E esse é o nosso objetivo, a gente quer poder fazer um cinema, primeiro, que leve a mensagem. Qual mensagem? A nossa mensagem é uma, Jesus. Essa é a nossa mensagem. Mas a gente quer levar essa mensagem com excelência, fazendo com muita excelência em tudo. E o legal é que, nesse projeto agora, a gente pôde ver que, em todas as áreas, nós conseguimos crescer. Então, por exemplo, a iluminação, a direção de fotografia foi muito melhor. Até se você for reparar os próprios filmes anteriores, a própria trilha sonora, ele é... Porque, como eu sou músico, né? E cinema é 50%. Áudio é imagem. Então, a trilha sonora, eu sempre usei muito nos filmes. Nesse, você vai ver que é diferente. Que eu uso muito sutil, quase uma música minimalista, e é praticamente, talvez, 60% do filme, no final, que entra a música. Mas todo o começo dele é sem música. É, ele tem muitos detalhes de áudio também, né? Sim. Simultaneamente, há uma pessoa falando e alguma outra coisa no fundo. Isso. Também é um diferencial do filme. Super. Porque, como justamente eu não tenho a música, então, eu quero mostrar o ambiente. Porque as pessoas, elas, geralmente, elas acabam pensando o seguinte. Cinema, elas acham que é só imagem. Mas não é cinema, imagem e áudio. Por isso que é o audiovisual. Temos cinema mudo? Temos. Mas, quando a gente usa esses recursos, nosso filme fica muito mais rico. Então, a gente, por exemplo, no filme mesmo, como você percebeu, você tem lá todo o filme sendo contado pelo som do ator principal, do personagem principal. Mas você tem o filme sendo contado também pelo som dos outros atores. Como? O ator mesmo lá, o personagem que está doente, ele fica tossindo o tempo todo. Então, aquilo é uma característica muito forte dele. A televisão ligada, uma hora da manhã, meia-noite. Então, aquilo é ele contando o filme ali, né? Simultaneamente. Tá. E, como diretor, roteirista e produtor, quais são os desafios de se fazer um filme cristão? Então, o desafio é você contar uma mensagem, levar uma mensagem de uma maneira que seja superinteressante, que você prenda a atenção das pessoas, levar com excelência, né? Porque aí você tem que pensar em estrutura, em estrutura tanto de pessoas como equipamentos também. Então, o desafio é como contar uma história que ela passe a mensagem, que passe a mensagem de Jesus, mas que seja interessante de forma que a pessoa que não conhece, queira conhecer, e a pessoa que fala o dia todo, o pastor que prega todo dia sobre Jesus, que ele, mesmo já tendo ouvido, já tendo pregado, já tendo estudado, já tendo passado altas horas em cima daquele texto, que ele vai assistir o filme e fala, uau, mas eu não vi isso aqui. Como é que eu não vi? É algo diferente. Então, esses são os desafios. E, para encerrar, qual a expectativa da Plasma Filmes para esse ano? O que a gente pode esperar da Plasma? A gente tem feito somente curtas-metragens, por enquanto, porque essa é a nossa proposta no momento que a gente quer treinar, a gente quer capacitar tanto a equipe, ter estrutura, mas nós estamos caminhando para o longa-metragem. Então, creio que em breve a gente já vai estar indo para o média-metragem, né? A gente quer chegar aí e, daqui a um tempo também, a gente vai estar indo para o longa-metragem e aí vai para o mundo inteiro, né? Já está indo, mas a gente quer ir para o mundo inteiro e ir para as salas de cinema também, levar essa mensagem. E, para encerrar, apesar de a gente ter muitas perguntas, muitas curiosidades, como é que a gente faz para saber mais da Plasma? Você pode entrar nas nossas mídias sociais, entra no Facebook, no Instagram, Twitter, no canal do YouTube, inscreva no canal do YouTube, inscreve lá, curte as nossas mídias sociais, que é Plasma Filmes, ou você também pode entrar em contato através do nosso e-mail, que é plasmamfilmes, arroba gmail.com, ou pelo telefone também, que é 3363-7268-DDD41. Entra lá, que a gente vai poder falar com você. Lembrando que a gente também faz vários trabalhos comerciais, institucionais, entrevistas, então você que precisa de um trabalho, entre em contato com a gente, que a gente vai fazer um filme super legal, super produzido, com uma equipe top. Tá bom. Bom, nós ficamos aqui na expectativa de mais da Plasma Filmes, né? E obrigada por essa entrevista, que você continue fazendo outros, servindo cada vez mais a Deus. Tá bom? Até o próximo vídeo, curta a nossa fanpage, curta a página da Plasma Filmes. Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau.